Eu tenho certeza que alguma vez você já evitou de passar o esmalte azul escuro porque o acabamento não fica bom, porque a limpeza não fica boa. Então hoje eu vou te mostrar como fazer uma esmaltação perfeita e um acabamento profissional. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tava aqui gravando a resenha da coleção do Mar ao Céu da Cora. Primeira vez que tem Cora nesse canal, uma coleção de esmalte azul, lançamento e resolvi mostrar o passo a passo do esmalte mais escuro dessa coleção. Eu lembrei que não tem nenhum tutorial aqui de esmaltação com esmalte azul, então eu preparei um vídeo bem completo pra vocês. A resenha dessa coleção vai tá amanhã aqui no canal. Eu resolvi colocar primeiro esse vídeo só pra vocês ficarem com gostinho do que é essa coleção. Pra começar a esmaltação, eu vou usar a base Milagre da Anitta. Eu escolhi essa base, que ela é uma base de tratamento, porque teve gente que me perguntou em outros vídeos se tem que usar só base comum nas unhas pra fazer esmaltação. E não, você pode usar sim uma base de tratamento. Então eu comecei por ela, eu tô passando bem lambuzado ali na minha cutícula. Quando é esmaltação escura, faça isso, porque você vai ver que vai ficar bem mais fácil a limpeza no final. Então passa a base na sua unha e com o resto que sobra ali no pincel, você já vai lambuzando bem a sua cutícula. Sem dó, tá gente? Pode lambuzar, não tem problema. Isso aí vai facilitar muito a sua vida e depois você vai me agradecer. Então, primeiro de tudo, base em todas as unhas. Jamais comece a esmaltação sem fazer a base primeiro. Primeiro é base. Espera secar e comece a fazer a sua esmaltação. Eu já faço contorno na primeira camada do esmalte. Isso é o mais importante pra você conseguir fazer um acabamento profissional, um acabamento igual de salão. Isso fazendo as suas unhas na sua casa. E tudo isso é treino. Então passe o esmalte, a primeira camadinha, camadas finas pra não ficar grosso e faça a palitação com o pincel inclinado. Sempre pincel inclinado e você vai rodando esse pincel devagarzinho pro esmalte que tá sobrando na sua cutícula e subindo em cima do pincel. E assim você consegue tirar tudo que sobrou ali na sua cutícula. Então faça desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. testem essas técnicas que eu tô mostrando. E aí volta aqui nos vídeos e me contem se deu resultado, se vocês viram diferença no resultado final da esmaltação. Se você for assistir algum vídeo mais antigo meu, você vai ver que eu não fazia palitação na primeira camada do esmalte. E com o tempo eu fui testando outras técnicas pra fazer a esmaltação, pra fazer contorno. E eu achei que o acabamento fica bem melhor fazendo o contorno a cada camada de esmalte. Então se você vê algum vídeo por aí meu sem fazer contorno na primeira camada, é porque antes eu não tinha testado ainda. Então prontinho, primeira camada feita. Eu esperei secar pra agora tá fazendo a segunda camada do esmalte. Esse esmalte é um esmalte bem escuro. O nome dele é Aviador, dessa coleção nova da Cora. Só que com duas camadinhas eu ainda fiquei vendo o fundo da unha. Então faz com calma, camadas finas. Mesmo que eu carregasse mais de pincel, não ia dar o acabamento perfeito só com duas camadas. Então faz a camadinha, faz contorno, sem pressa. Você pode tá limpando o seu palito na palma da sua mão ou em um papel. Evita de limpar o palito em uma toalhinha pra não grudar fiapo da toalha no seu palito e acabar estragando a sua esmaltação. Agora se a sua toalha não tiver soltando fiapo, já é uma toalha mais velhinha e não tá estragando a sua esmaltação, então continua. Mas depois que você aprender a limpar em um papel higiênico ou na palma da mão mesmo, você vai ver que é bem mais fácil e não corre risco nenhum de tá estragando a esmaltação. Agora tô terminando a segunda camada, tô fazendo a palitação, sempre com esse pincel inclinado, sempre puxando todo o excesso de esmalte e trazendo pro palito. E olhem só que não deu um acabamento perfeito essa esmaltação. Então vou fazer a terceira camada. Eu nunca tinha usado o esmalte da Cora, eu tô apaixonada. O pincel é flat, super macio, não deixa a esmaltação toda marcada. E por mais que eu tô fazendo três camadinhas, o esmalte não é grosso, então ele não demorou pra secar. Eu fiquei com esse esmalte um dia na minha unha, não fiquei mais porque eu precisava fazer mais conteúdos. E o esmalte não demorou pra secar mesmo, foi bem rapidinho. Não fiquem preocupados em fazer só duas camadinhas do esmalte, porque tem esmalte que precisa sim de três camadas. E se o esmalte não for grosso, igual esse da Cora, não tem problema nenhum, a secagem vai ser tão rápida quanto se for duas camadas. Se preocupe mais em fazer uma esmaltação perfeita, uma esmaltação bem uniforme, que não fique manchas, do que se preocupar na quantidade de camada do esmalte. Às vezes isso não importa. Por isso que é bom conhecer as marcas, ver qual esmalte que dá pra fazer duas camadinhas, qual que dá pra fazer três. Realmente tem esmalte que com três camadas fica muito grosso. Não é o caso desse esmalte que eu tô usando, tá? Então tem sempre que conhecer esmalte, conhecer textura de esmalte, tem sempre que saber como que é cada acabamento. E isso você vai aprendendo na prática. Quanto mais você usar, quanto mais marcas diferentes de esmalte você tiver, pra ir testando melhor, e mais você vai entendendo sobre quantidade de camada. Tô finalizando a terceira camadinha desse esmalte. Agora sim, o acabamento tá bom, agora a esmaltação tá uniforme, continuei fazendo meu contorno como da primeira camada, não tem diferença, e olha só como que ficou bem linda essa esmaltação. Pra finalizar essa unha, eu vou usar o extra brilho da Vizela. Eu escolhi esse de propósito, porque ele é um pouquinho mais grosso, e isso ajuda muito na hora de fazer o contorno final da minha esmaltação. Se o extra brilho é muito fininho, eu não consigo o acabamento que eu quero. O que que isso ajuda, Nath? Isso ajuda a tirar um pouco do esmalte que tá ali na sua cutícula. Lembra que você já passou a base, que também ajuda na hora da limpeza, lá do resultado final, e esse extra brilho, encostando ali na cutícula, na hora que eu faço a palitação, eu já tiro bastante dele. Olhem só como que já fica bem mais limpinho o meu contorno. Por isso que é importante você saber escolher também o seu extra brilho. Olhem só, parece mágica. Eu vou passando palito, e o meu contorno já vai ficando bem mais limpinho. Isso vai facilitar, na hora que eu for limpar os cantinhos, que eu não preciso ficar com algodão muito encostado ali na minha unha, porque ali do lado da minha unha já tá sem esmalte. Por isso que é importante fazer esse contorno tão perfeito, que eu fico batendo na tecla do contorno. porque faz diferença no resultado final. Às vezes você pensa que não faz, mas faz, gente. Faça os testes. Já falei pra vocês, coloquem em prática tudo que eu tô falando, todas as dicas que eu tô dando pra vocês. São dicas que eu uso aqui no meu dia a dia, na unha das minhas clientes, nas minhas unhas pra fazer as gravações. E é por isso que vocês conseguem ver esse resultado, que eu mostro sempre nos vídeos, de um contorno sempre bem feito. É porque eu faço sempre com muita calma. Olhem só esse acabamento que lindo, e o brilho que tem esse extra brilho, né? Muito lindo. E agora, pra fazer essa limpeza, lembrando que não pode colocar muito algodão nesse palito, por favor, pra não estragar todo o seu trabalho. Tira o excesso do removedor na sua mão, pra não escorrer no seu esmalte. Já imaginou se eu escorrego esse palito, e estrago essa unha, gente? Tem uma camada de base, três de esmalte, e uma de extra brilho. Já imaginou se eu estrago, tenho que trocar tudo isso? Então, muita calma na hora da limpeza. Eu tô com um pouco de dificuldade de mostrar pra vocês, por causa da posição da mão, pra conseguir mostrar na câmera. Porque se eu não tô gravando, eu trago a mão mais pra perto de mim, e assim eu consigo ver melhor o que eu tô fazendo. Aqui eu tô com a mão longe, por isso que eu vou, às vezes, mais devagarzinho. E às vezes até escorrega esse palito aí, pra cima do meu dedo, mas é porque não tá muito na minha visão. Toda vez que eu tiro o meu palito, e volto com ele, é porque eu tô molhando no removedor, e tirando o excesso do removedor do algodão. Eu não deixo o excesso nunca. E eu vou limpando superficial, com esse mesmo algodão. Agora eu troquei o algodão, pra aí continuar a limpeza, porque senão já vai arrastando o esmalte azul. Se o seu esmalte azul, for aquele que mancha muito, que arrasta muito, aí você pode já passar o óleo secante, que facilita pro seu esmalte, não ficar escorrendo no seu dedo, todas aquelas manchas. Eu acelerei o vídeo, porque o que eu faço em uma unha, eu vou fazer na outra, então não tem muito segredo. Como eu falei pra vocês, eu tô limpando superficial, só troco o algodão, quando tá mesmo manchando meu dedo. E eu vou limpando, mais ou menos, uns 95% de todo esse borrado, e já pulo pro próximo dedo. Os cantinhos ali, na cutícula, aonde eu quero ir com mais calma, eu faço depois. Então eu faço toda essa limpeza superficial primeiro, o algodão tá úmido de removedor, mas não tá encharcado. E agora eu não tô me preocupando, se a pontinha do meu palito, tá com muito ou com pouco algodão, porque eu não tô usando muito a ponta do meu palito, pra fazer essa limpeza. Eu tô usando o algodão todo, porque eu tô limpando o mais grosso. Eu tô limpando aonde tá a maior bagunça, que eu fiz com o esmalte azul. Depois que eu volto pra dar o acabamento final, pra limpar bem o contorno, pra ver se não tem esmalte ali perto da cutícula, entre a cutícula e a unha. Então é depois que eu vou fazer todo o acabamento. E lembre sempre de não usar um palito grosso, pra não acabar estragando essa unha. Agora sim, eu volto com a pontinha do meu palito, com pouco algodão, pra conseguir fazer todo o contorno. Agora que eu vou ver se ficou esmalte ali, grudadinho na cutícula. Esse esmalte, ele não faz muita lambança. Ele não gruda muito na cutícula. Também passei a base antes. Eu não tinha testado esse esmalte. Eu tava fazendo a gravação da resenha. E aí na última cor, eu resolvi mostrar pra vocês o passo a passo. Tem esmalte azul, que é muito mais difícil de fazer a limpeza. Eu já gravei um outro vídeo, pra mostrar certinho a limpeza pra vocês, com cinco cores diferentes. E aí o azul, eu usei o Royal da Impala, que é aquele azul que mancha muito. Então dá pra vocês aprenderem um pouco mais, no próximo vídeo de limpeza, que eu vou trazer aqui pro canal. Pra limpar os cantinhos, sempre use os seus dedos, pra ir abrindo o cantinho da sua unha, pra ir desencostando o seu dedo da unha, que assim a limpeza vai ficar bem feita. Se você não abrir os cantinhos assim, vai acabar ficando esmalte, lá perto da cutícula. Unha finalizada, olhem só que esmaltação uniforme, que esmalte lindo. Esse brilho que vocês estão vendo no esmalte, é do extra brilho, que eu usei da Visela. Mas no vídeo de amanhã, eu vou mostrar os esmaltes sem extra brilho, pra vocês conseguirem ver certinho, como que é o acabamento dos esmaltes da Cora. E eu tô bem impressionada, tanto com a secagem do esmalte, que foi super rápido, tanto com o pincel. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse pincel, muito macio. Fazia tempo que eu não pegava um esmalte com um pincel tão macio igual esse. E o esmalte azul não ficou manchado. Nossa, perfeito! Eu usei seis esmaltes, gente, todos azuis nas minhas unhas, e não fiquei com a cutícula manchada. E agora, pra finalizar, eu vou usar o Ajudinha Extra, que é um óleo bifásico, ele contém ziloxane, então vai ainda secar mais rápido essa unha. E por ele ser um óleo bifásico, ele vai hidratar a minha cutícula. Eu escolhi ele pra finalizar, porque eu passei muito palito na cutícula, aí eu fiquei passando muito algodão com removedor. Então, pra já dar uma recuperada nessa cutícula, eu escolhi esse óleo bifásico. E esse é o resultado final da esmaltação de hoje. Conta pra mim se você consegue fazer a esmaltação de esmalte azul escuro. Se você tem dificuldade, quais são as suas dificuldades. Agora você manda e eu obedeço. Qual é a próxima cor que você quer ver aqui um vídeo completo? Lembrando que já tem a cor preta, vermelha, branca e agora azul. Então escolhe a próxima cor que eu vou fazer um vídeo bem completo. E se eu te ajudei de alguma forma, tem um jeito de você retribuir isso, que é se inscrevendo aqui no canal, curtindo o vídeo. E aí você vai estar me ajudando muito. Eu te ajudo com as dicas e você me ajuda se inscrevendo. E como vocês sabem, o vídeo é sempre feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! e se inscreva no canal!